Bom dia pessoal, sábado por aqui, tem sol, graças a Deus o tempo tá tão bonito, vai tá um pouquinho frio né, que aqui é cheio de árvore e sempre meio frio. Gente, começamos o madeiramento do telhado, ontem não deu pra terminar a parte ali ó, de tijolo, mas deixa isso daí pro outro dia, porque a gente vai aproveitar o sol né, porque sabe como é que é aqui, quem mora aqui, região metropolitana de Curitiba sabe como é que é, é um dia de sol e um mês chovendo né. Então a gente vai aproveitar aqui gente, hoje vai fazer sol e amanhã tá marcando que vai dar 31 graus, isso aí daqui tá incomodando o rapaz. A gente já começou a fixar ali gente, todo o madeiramento, vou mostrar pra vocês. Vamos pegar nossas madeiras de tambará, pra fazer o pódio dele, o cabo ficar em cima né, sabe como é que é né, os pedreiros é bom. Enquanto até uns pedreiros aí gente, mediram o telhado ali, aí a caída do telhado, deu uma folguinha aí, a gente vai ter que dar uma calçada nos caibros ali. Mas vou mostrar pra vocês a gambi que nós fizemos, se não tiver gambiarra na casa do Silão, não é a casa do Silão né. Aí tá o rapaz aí, vendo que lado tá menos torto o caibo né, porque pelo amor de Deus, a barriga. Não tá tão ruim não? Já vi piores. Gente, lá em cima lá ó, a gente tem que colocar o calço pra poder a caída do telhado ficar certinho. Vai ter que colocar ali também. Ah é, vai ter que colocar aqui na parte de cima também, pra não dar barriga no telhado. De barriga já basta a nossa, aí o telhado barriguto também nem não dá certo. Vou ajudar o rapaz aqui, senão vou levar uma polada na cara. Tchau, tchau. Pessoal, o bagulho ficou sério aqui. Tivemos que vestir numa bruta agora. Gente, a furadeirinha aqui deu pau, coitada. Olha, até sumiu com a furadeira. Aham, joguei lá. Gente, a furadeirinha ali no telhado ali ficou meia hora fazer um buraquinho, a bicha saiu quase até fogo, desgraçado né, Orson? Aham. Meu Deus, gente. Investimos aí, compramos um martelete e furadeira junto. Bicha é... Bruto mesmo. Bruto mesmo. Tá aí, pessoal. Nada que dez vezes não resolva a nossa questão. Ela só quer saber o valor, né? Quantas vezes faz. É, foi isso que eu falei pro vendedor. Só quero saber quantas vezes você faz isso daí. Gente, não tem como. Não tem como. A gente precisa furar o telhado lá. E é isso, povo. Agora vai render o serviço. Fiquei três horas e meia no material de construção pra poder comprar. Fiquei. Mas, bora. Vai sujar tudo também, bicha. É, bora. Quero ver se o bagulho não vai agora. Pessoal, uma hora da tarde já. Acabamos de almoçar. Tamo vazando pro terreno. Tamo levando a galera toda, até o cachorro. Cadê a Melzinha? Olha. Cachorro. Parecendo que tão saindo de férias. Tão levando eu. É, tô levando até o velho pra trabalhar. Porque quase não trabalho, rapaz. Gente, então... Bora lá. Troquei. Coloquei uma camiseta. Porque pensa no solzão. Agora sim resolveu esquentar, gente. E nós lá em cima do telhado, né? Já conseguimos fixar todos os cáibros, gente. E agora nós vamos colocar, fazer a... Põe as ripas. Ripa. E... E daí já vamos começar a subir as telhas, gente. Então bora... Hã? Vou dar uma alinhada lá pro dedo. É. E alinhar aqueles cáibros, né, pessoal? Que tá tudo torto, daquele jeito, né? Ai, ai. É o normal, né? Então bora lá. Música Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. a galerinha ensina o telhado lá acho que não vai dar por causa da música vai pegar todo mundo lá no telhada o tesourinho a gente já estamos ali ó terminando o madeiramento e se der certo a gente já vai começar a subir as telhas né ternite a gente vai começar a subir esse aqui que é o menor né para jogar lá atrás lá no quarto da fabiola e daí o grandão jogar aqui na frente né vamos ver se a gente consegue hoje o céu zão ó tá lindo 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 o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vai lá! Cuidado com ele aqui! Pera aí! Deixa eu tentar! Ai, eu achei que ia! Quase! Mas é pra cá! Tem que passar! Ah, mãe! Acabou com a brincadeira! Eu achei que você ia puxar e ia vir na minha casa! Tcharam! 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 Vai! Você vai testar, Vi? Meu Deus! Cuidado com a caceta na árvore! Calma, vai ter que ser assim, né? Pra pegar impulso! Não vai ter muito impulso, minha filha! É mais pra brincar mesmo! É, não vai dar não! O que é isso? Vai balançar e vir de cara na árvore? Eu acho que é... Ah! Mas não tem engalho assim bom pra... Pá! Coloca dois piacinhos, joga pra trás e vai pra frente! Ai, que susto! Ela deu um quilo e achei que tá rasgando! Ai, que susto! Nossa! Que emocionante! Nossa! Uhuuu! Eu é isso! Eu é isso! Não! Ah, pra fora não saiu, né? Não! Ninguém é isso! Pá! Então, vai pegar e... É isso que... Não vai...